Olá! Olá! Hum? Olá! Olá! É assim que eu conheci minha irmã! Uh! Interessante! Uou! Aaaaaah! Aaaaaah! Bop! Pare agora! Aaaaaah! 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 Aaaaaaahh! Aaaaaah! Que cheiro de queimada é esse? Então... Hum, que piada engraçada, hein filha? Não sei se tá falando sério, tá de brincadeira comigo? A gente vai ter que pagar a conta do hospital, do moleque e os danos que você causou na sala de aula! Eu não acredito nisso! Top! Vamos pra casa! Não é possível, só problema pra mim, viu? Pai, a gente pode conseguir uma casa na árvore? Ah sim, eu vou arrumar dinheiro do abismo pra pagar alguém pra construir e comprar os materiais! Não temos dinheiro! O que é que tá comelha? O que é que eu faço? Oi, você aí, é... você mesmo! Você acha que o seu salário não é bom o suficiente porque você trabalha duro pro seu chefe E ele não te dá um aumento Eu também estou cansado dessas coisas Bem, por que você não se junta a mim Na companhia Mais E se você vir trabalhar aqui Você vai trabalhar mais feliz E menos deprimido Somos todos muito amigáveis Não é mesmo Fred? Sim, sim, todos nós somos muito amigáveis Não quero cocaína Uau, o salário é muito bom Eu preciso falar isso para os meus pais Eu acho que eles vão deixar Pai, você não vai acreditar Eu arrumei uma oportunidade de emprego Se você puder me levar Por favor, pai Por favorzinho Eu tenho até um número de telefone Então você quer trabalhar? Para ajudar a pagar as contas do hospital E os danos da escola? Tem um salário bom, pode ajudar Tudo bem Mas leve o celular para se comunicar comigo Com sua mãe, certo? Tchau, pai Tchau, filha Até mais tarde Tchau, minha senhora Você foi Responde, vai, responde Gente, vamos encontrar no parque Algo que aconteceu com a minha irmã Tchau, minha senhora Tchau, que pro aulas é todo Tchau, que pro aulas é todo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti